Música Música Salve salve galerinha Roosevelt Potter aqui de novo Na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso ai galerinha Salve salve Venho aqui trazer para vocês Mais uma de minhas builds Essa build aqui é de fuzil arco pesado O HBG Que eu utilizo ai Para estar ai farmando Ajudando a galera Encarando ai o nerd gigante ferrenho Galera é isso ai Onde eu encaro o nerd gigante ferrenho ai Com um fuzil arco pesado Galera belezinha Vou estar falando aqui da build Vou estar mostrando a vocês E logo em seguida a gente vai estar encarando ai O nerd gigantão Para vocês estarem vendo ai A build em ação Show galerinha Mas antes disso Não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar os amigos para verem conhecer meu canal Se inscreverem Eu agradeço demais de coração Pois vai ajudar muito ai o canal a crescer Belezinha galera Então Bora lá Vamos estar falando aqui da build em questão Galera Vamos lá Bom Nessa build aqui Eu estou utilizando o Fran Canhão Saf O Fran Canhão Saf Que a gente pega lá Farmando na Saf Giva A munição desse canhão aqui Que nós iremos utilizar É a munição perfurante 3 Eu só utilizo munição perfurante 3 Para encarar o nerd gigante Eu achei bem interessante Me ajuda bastante Essa build aqui contra o nerd gigante A farmar A ajudar a galerinha ai Entre outras coisas E é bem top É bem top galera É bem top É o Fran Canhão da Saf Munição perfurante 3 ali Ali está Os status ali Do meu personagem O ataque está 405 A afinidade 25% O modo de personalização É 2 Eu botei ali 2 ataques a distância E 3 escudo O bom desse fuzil arco Que ele não tem recuo Isso é bem interessante Não tem recuo Então Eu gostei de deixar aquela personalização Ali ficou bem bacana E habilidade desperta Eu despertei ali O engaixo nível 3 O aumento de ataque A capacidade perfurante 3 A afinidade E também O ataque também Então ficou daquele jeitinho ali Galera Belezinha Vamos partir agora Para que o amuleto O amuleto está usando Amuleto de ataque Ele está no máximo Ele só chega até o nível 4 Ficou no máximo As melhorias Manto rocha firme Temporal Ainda mais eu não vou utilizar Manto Quanto não é gigante E aqui está o set Que eu utilizo Nessa build Galera Estou utilizando aqui O elmo Do Brassidion Alpha Mais A veste Grandiosa Beta Mais Avambraços Ferrenho Beta Mais Cinto Grandioso Beta Mais E perneiras Aqui também As crevas Brassidion Beta Mais Beleza galera Então vamos lá Vamos ver o que cada um Nos oferece O elmo Ele está nos oferecendo Ali a exploração de fraqueza Nível 1 E bloqueia o nível 2 2 engaixos nível 2 E 1 engaixos nível 1 O peitoral aqui Ele está nos oferecendo O poder máximo nível 3 Galera O poder máximo O engaixos nível 4 O engaixos nível 2 O poder máximo É interessante Que é aqui do Rajang Bem legal Ele nos dá aqui O aumento da afinidade Se o vigor ficar cheio Por um tempo Isso é bem bacana Então estamos utilizando Duas partes aqui Da peça aqui Do Rajang Galera Duas partes do Rajang E duas partes aqui Do Brassidion Aqui Colérico Beleza Então vamos para os braços Os avambraços Eu estou utilizando aqui O do Nergigante Ferren Pelo agitador nível 2 E Reforço de ataque nível 1 Ele já tem ali O engaixos nível 4 E o engaixos nível 1 Cinturão aqui Do Rajang Furioso Poder máximo nível 2 O engaixos nível 4 O engaixos nível 2 E o engaixos nível 1 E as perneiras aqui Do Brasshield Ele tem aqui Exploração e fraqueza Nível 2 Temos ali O engaixos nível 4 E dois engaixos Níveis 1 Galera Belezinha Ah tá Os estátuas ali Minha defesa está em 937 11 de fogo 11 de fogo Menos 3 de água 5 de raio Menos 15 de gelo E 3 de dragão E 3 de dragão Galera Beleza galera O 7 é esse aqui Vamos agora passar para os adornos Vamos nos adornos agora Bora Bom Nos adornos Aqui no francanhão Eu utilizo aqui Duas perfurantes Aqui no elmo Eu estou utilizando Duas críticas E mais uma vitalidade Na veste Grandiosa Beta mais Uma joia Muro de ferro 4 Escudo Não pode faltar Essa joia de escudo Essa joia de escudo Aqui É Tem que ter É uma ótima Joia Tem que ter Essa joia de escudo Ainda mais para enfrentar O nerd gigante Essencial Não pode faltar O avan braço Vitalidade crítico Mais uma vitalidade aqui No cinturão Joia de ataque Muro de ferro Olhos da mente 2 Também eu acho essencial Para esse tipo de build Como nós vamos utilizar Munição perfurante Essa olhos da mente aqui Ela reduz a distância Até o ponto de força máxima De munição Bem interessante Para essa build Achei muito bom Uma joia de ataque nível 1 Joia desafiante Nível 4 E duas joias especialistas Aqui Nas perneiras E os mantos Eu botei tudo especialista Galera Beleza Bom As habilidades ficaram daquele jeito O ataque está no máximo O bloqueio ficou no máximo Poder máximo A gente conseguiu atingir no máximo O ajeitador está no nível 4 Reforço de vida Também ficou no máximo Reforço crítico Exploração de fraqueza Também está no máximo Disparo perfurante Está em nível 2 Que é o máximo E olha o crítico Também ficou nível 2 Galera Beleza Galera Então está aqui As joias que eu utilizo E é isso aí Olhos da mente Está vindo daquela Joinha ali E o aumento de bloqueio Então vamos partir Para o nerdzão Para vocês ver A build em ação Vamos embora então Galera Partir para o nerd gigante E vamos lá E vem comigo Bom galerinha Chegamos aqui No nerd gigante Nerd gigante Aqui ferrenho O nerd gigante Aqui Que a gente Dropa aqui Joia de espiro Veio E vamos lá Vamos partir para o bicho Para ver o que vai dar Vamos lá O bichão está ali Então vamos começar Dar um tiro 21, 26 É o nosso ataque O poder máximo Foi ativado Belo ataque Nosso bloqueio Está no máximo Galera Muro de ferro Está no máximo Eu acho essencial Deixar o muro de ferro Aqui no máximo Ainda mais Quanto o nerd gigante Ele é um bicho Bem chato Fica muito em cima De você Então Já dá um bloqueio Muito bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá bom poder máximo está ativado e o agitador também ok sentiu em belo bloqueio em belo bloqueio galera bloqueio é uma beleza não me deixou carregar ainda a arma ele encostou na hora que eu vou carregar a arma esperar ele virar lá para o mega man eu vou poder carregar pronto felizmente pegar os gigantes solo é meio complicado galera mas tem que ir na paciência esperar o momento certo para carregar fazer a munição não 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 O que é isso? 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 Isso, vai lá pro gato, cara O que é isso? 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 lá pra cima, vou tentar voltar. Pronto, pra lá pra cima é melhor, e meu filho, venha, venha, quero ficar aqui em cima. Quebramos ali mais alguma coisa. Opa, vamos tentar aqui pegar ele aqui de boa. Tá sentindo hein galera, esse bicho tá sentindo. Bela batalha, é uma bela batalha de resistência. Nerd gigante é um dos bichos mais duros na queda que tem aqui galera. Partes quebradas. Ah, me pegou. Agora tem que me... tem que tomar um negócio. Sai daí né gigante, vai pra lá vai. Isso. Tomar aqui uma mega super poção. Mais uma mega poção. Não, mais uma poçãozinha. Já tá de boa. Pronto. Pronto. Não, me acertou de novo. Vou ter que tomar outra mega poção. Bom, as minhas mega poções estão acabando né, eu acho que vamos ver se dá pra aguentar. morreu galera. Tá aí ó. Buildzinha pra tá encarando aí o nerd gigante. Pode ser aguerrido, pode ser aí normal. Solo realmente, o nerd gigante solo ele é bem chatinho né, de tá fazendo. Ele fica bastante... Ele fica em cima né, direto. Dá muita pancadas e tal. Mas tá resistência tá boa. Uma boa defesa. Muro de ferro aí. No máximo né. Que eu acho interessante deixar o bloqueio ali no máximo nível 5. Reforço 7 e é isso aí galera. Bela build aí. Né, que me ajuda bastante aqui no nerd gigante né. Espero aí que ajude vocês e tal. E é isso então galera. Belezinha. Então é isso aí galera. Valeu. E até a próxima aí. Build de Monster Hunter World Iceborne galerinha. Valeu e fui.